E aí pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo aqui, só passando uma dica para vocês, quando vocês... Então pessoal, eu estou com esse receptor Cinebox, Fantasia Z, para passar uma dica de ouro aqui para vocês, esse aparelho é um aparelho novo, bonito, e ele pode apresentar um defeito aí que vocês ficam pensando que é uma coisa grave, é uma coisa mais simples, é uma coisa mais simples de imaginar. Logo que a gente vê esse defeito, para quem nunca pegou, e aí vai pensar que é alguma coisa grave, eu vou passar essa dica para vocês, a primeira coisa que vocês tem que ver, essa dica eu vou passar aqui para vocês, antes de fazer alguma coisa, você tem que ver isso aí. Então, vocês chegaram aí a primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho, dá um like aí para se ativar, cada dia mais a gente gravar vídeo aí para vocês, e passar dica aí. A vez pessoal, a maioria das vezes eu não respondo comentários por falta de tempo, peço desculpa a vocês aí, mas assim que a gente chegar lá ao mil inscritos, vou criar um grupo, Telegram ou WhatsApp para gente interagir entre nós, fica mais fácil de responder vocês aí, se vocês interessam de participar do grupo, fique atento. assim que chegar mil inscritos a gente vai criar esse grupo aí então você sabe que eletrônico sempre tem surpresa você pega um aparelho desse apresenta aquele defeito, o defeito dele que apresentava, eu já resolvi mas eu estou passando para vocês aqui é que ele ficava dando boot e reiniciando, dando boot e reiniciando eu vou passar essa dica para vocês, o que é que estava causando isso, isso para quem nunca pegou esse defeito, esse aparelho eu já tirei os parafusos o defeito já foi já foi descoberto o que era que estava causando eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar uma pausa, vou tirar essa tampa aqui e vou dizer o que era que estava acontecendo então pessoal o aparelho está aberto ele é interessante ele tem essas barrinhas de led aqui de baixo ele tem esse difusor de led aqui o toque visual no aparelho mas nesse aparelho aqui a Cinebox pecou essa parte aqui desse botão esse botão esse botão aqui aqui no gabinete dele ela errou e errou feio eu já peguei mais de 10 aparelhos desse que ele vem com esse defeito vocês imaginam o que acontece essa trava desse botão aqui ele vai não sei o que dá para vocês verem aí a trava desse botão aqui ele vai e não volta ó aqui perrando o botão está vendo uma engenharia aqui que errou e errou feio ó ele vai e não volta ele não tem um jogo aqui de ir e voltar está vendo ele está travando então o Cinebox aqui errou e errou feio o cliente não vai saber que é um defeito desse compra um aparelho desse caro e apresenta um defeito desse o cliente entra em pânico se for aquele cliente nervoso ele mete a mão e quebra logo o aparelho está assistindo ali o aparelho por nada começa a travar reiniciar liga e desliga liga e desliga e não consegue assistir nada essa engenhoca aqui desse botão aqui olha o que acontece ele vai e não volta aí fica pressionada a tecla de ligar ó ó está vendo isso aqui o Cinebox errou ó está vendo então o defeito era isso ele fica pressionado o botão de ligar beleza obrigado por vocês assistirem os meus vídeos aí compartilha com seus amigos beleza então pessoal esqueci de mostrar o aparelho ligado voltei aqui para mostrar está vendo antes ele ficava pressionado o botão ele ficava iniciando com uma força assim ó dá uma pausa aqui eu vou se isso aí você coloca na tomada ele fica assim não sai disso o botão pressionada fica ligando e desligando porque o botão está pressionado o botão errou feio mesmo o Cinebox então eu tinha esquecido de ligar e mostrar para vocês na prática aí soltou é claro que vai ligar valeu é claro é claro que vai ser Obrigado.